O que é que tem esse jogador aí? Não deve ser hostil né? Mas não dá pra... Não dá pra dar mole E será que o jogador que desceu aqui tá vivo ainda? Eita! Quase bati aqui Dá uma olhada aqui de cima Olha eu acho que já vou indo fazendo a missão porque... Eu tô conseguindo dar o salto agora Salto? É! Salto! Não tem como dar salto? Tem como dar salto sim de onde eu tava Não Tem Tá a quantos quilômetros? 17 Sério que você conseguiu dar o salto? Consegui porque eu fui lá pra puta que pariu né? Esqueceu Não, mas eu não tá conseguindo nem... Ah, mas eu consegui Vem com reza Esse é o bichão mesmo Então corre aqui pra me ajudar Me acudir Nossa que névoa Que tem um cara aqui Eu não sei se o cara é amigável ou não Agora vamos fazer o seguinte Já que eu vou entrar em combate Agora começa a falar mais baixo Pra eu escutar Beleza? Tu já até desceu da nave Que rápido Tchau 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 Vamos lá. 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 Caraca, os malucos não morrem? Minha nossa, os caras são de aço. Sério? Sentei o sarrafo aqui e os bichos não morrem. Parece de festim minha munição. Ferrou então. Vamos lá. Caraca, essa arminha que eu tô aqui não é muito boa não. 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 Tá, os bandidos eles tem coisa roxa, né? Ó, os segurança eles tem o... Amarelo. Não, deixa eu falar eles. Tem o indicador azul em cima, um flechinho azul. Tá. Cuidado pra não me matar, porque eu tenho uma roupa com detalhe... Misturado de segurança e misturado de... Pirata. Eu não sei se é... Ah, mas vai aparecer uma indicação pra você, né? Tá aparecendo? Eu acho que... Eu acho que aparece, né? Mas não tá aparecendo já? Eu não sei, eu não desci da minha nave ainda. Falta três seguran... É... Três bandidos. Opa, tem um ali embaixo. Matei. Meu Deus, eu vou chegar só no final. Falta dois. Coatela. Se quiser, deixe esses outros pra você? Pode matar. E aí? Que que eu deixe esses outros pra você? Eita Fica ligada Uns tirinhos e já era Lembra daquela vez que o cara me derrubou Fácil, fácil Eita aqui embaixo? Tô chegando E o resto? Ah, achei um ali Posso matar? Tá Falta um Vai chegar tempo, será? Pode matar Tô vendo segurança aqui Tá me vendo? Tô, tá 33 metros de mim Vem vindo devagar, viu? Vem fazer barulho Cadê esse imundo? Cadê esse imundo? Tá pegando minhas manias Deve estar no segundo andar Eita, quase que eu matei uma segurança aqui Tá atrás de uma caixa Sim, ele tá agachado, essa segurança Desse cara Tô descendo aqui pra procurar ele Tô vendo ele também Eita, escutei barulho Tem um segurança aí perto de ti Embaixo Tô escutando o passo Sai você? Não, mas tem dois seguranças aí Atrás de ti caminhando Segurança É Fale um pouquinho mais abaixo Tá muito alto aqui Tá bom, tem dois seguranças aí perto de ti É a segurança descendo Achei Boa Matei Aí, bora luchar Bora luchar Corre, corre, corre Enche teu boneco de arma aí Você precisa da armadura? Sim Munição Eita O que? Essa voz aqui falando Será que que é isso? Segurança Ah é né Esqueci Pega os limosal também Ai que susto com essa segurança aqui